Entrevista coletiva com o treinador Rogério Senna e Rogério Alcélio Pereira da Jovem Pan Cidade. Dois jogos, duas derrotas. O que fazer para voltar ao padrão técnico anterior? Eu acho que jogar como jogamos hoje. Da maneira como nós jogamos hoje, enfrentamos o São Paulo. Um jogo parelho, igual para igual. Eu acho que nós merecemos um resultado melhor. Chutamos mais a gol, finalizamos mais. Colocamos o São Paulo no segundo tempo quase todo na defesa. Eu acho que o padrão de jogo apresentado hoje, se seguido, vitórias acontecerão. Se a gente mantiver esse padrão de jogo, foi um jogo muito melhor jogado do que foi contra o Atlético Paranaense em casa. Miguel Júnior, da Rádio Pouco CBN. O gol do São Paulo foi mérito do Daniel Alves ou faria o sistema de defesa? Eu acho que sempre é mérito do jogador quando ele acredita na jogada. Mas da maneira como nós treinamos, como nós praticamos todo dia o treinamento, como nós treinamos essa semana, sabendo dessas jogadas de cruzamento do São Paulo, nós poderíamos ter evitado esse gol. O Alisson Azevedo, do Futebolês, e o Carlos Cassiano, da Rádio Clube, eles fazem a mesma pergunta. Eles dizem que o Porto Azevedo voltou a apresentar um bom domingo de jogo, voltou a jogar bem. E eles querem saber se continuar nesse ritmo, existe mais chance que o Porto Azevedo conseguir a vitória no domingo. Com certeza. Eu acho que eu falei para eles isso no final do jogo. É claro que a gente queria a vitória e eu acho que merecemos no mínimo um empate no dia de hoje. Jogamos contra um grande time, um time que tem características de jogo, como a nossa, saída de jogo, construção de jogo. Os times que o Diniz prepara são times que vêm tentando tocar bola, exercemos uma marcação pressão boa. Se a gente jogar dessa maneira, mantiver esse nível de jogo, se os jogadores conseguirem se recuperar nesse curto espaço de tempo, para domingo e para quarta, é um campeonato já mais para o nosso campeonato que bota fogo em Goiás, como foi no ano passado, que brigaram com a gente, posição a posição. E aí nós já precisamos jogar bem e precisamos também começar a trazer pontos, porque senão a situação ao final do campeonato fica complicada. O José Renato, da Globo, aqui de São Paulo, ele faz esse seguinte ganho. O sentimento de voltar ao Morumbi, mesmo sem a vitória, desperta alguma sensação, lembrança ou inspiração para você? Isso aqui sempre foi... eu morei aqui dentro, eu morei quatro anos aqui dentro, é sempre muito especial. o carinho com que todos me tratam aqui, as faixas, enfim, mesmo o torcedor não estando aqui, mas a gente vê, hotel, rua, sempre o carinho que é... é o carinho recíproco. E eu sei que o objetivo deles era a vitória e o meu objetivo profissional, o meu time hoje é o Fortaleza. Eu tenho que fazer o melhor pelo Fortaleza e gostaria de ter saído com a vitória. E o respeito pelo São Paulo sempre vai existir. Agora, na parte profissional, quem me conhece e eu sei que sabe e acha justo que a gente queira sair com a vitória daqui de dentro. Eu acho que merecida seria um resultado, para ter um mínimo de justiça, um resultado um pouco melhor. O Vitor Lopes, do Esporte Interativo, ele diz o seguinte, Rogério, você é um cara que expõe muito bem as suas ideias. Qual a sua opinião em relação aos técnicos no Brasil, que diz respeito à cultura, que os brasileiros têm que achar que o que vem de fora é melhor. No Santos, por exemplo, o Cuca disse que precisava fazer um bom trabalho para ter o seu nome de novo falado no futebol brasileiro. E é exemplo do Jorge Jesus do Flamengo, do São Paulo no Santos e agora no Atlético. O que você acha que o torcedor brasileiro tem essa percepção em relação a técnicos que vêm lá de fora do que eles são melhores? Bom, eu acho que os técnicos europeus são realmente muito bem preparados. Eu já pude ver muito trabalho lá fora, assistir semanas e semanas de treinamento, estudos lá fora. E eu vejo como uma preparação, acho que há muito mais tempo existente para treinadores. Não é nem o fato da preparação ser melhor. Há muitos anos existe uma preparação para treinadores estrangeiros. Agora, não vamos esquecer que o Atlético Mineiro gastou 100 milhões para montar o time. E não vamos esquecer que a folha de pagamento do Flamengo é 28 milhões. Então, o dia que um técnico estrangeiro vier e conseguir com um time com uma folha de pagamento de 2 milhões, botar um título brasileiro da Série A, aí nós vamos ter um outro conceito. Por exemplo, eu vejo pelo Flamengo agora. Eu acredito que os jogadores são muito mais importantes do que eles pensam ser. Eu não acho que seja o treinador é que faz o time vencedor. Eu acho que o treinador pode ajudar, ele pode criar um sistema, pode ser um facilitador para tirar o melhor de jogadores. Mas um elenco como o do Flamengo, ele não pode achar que porque um treinador foi embora, que não vai conseguir mais ganhar. Então, assim, são elencos caros, jogadores bons. Eu acho que quanto melhor o time que um treinador estrangeiro dirigir, mais chance ele vai ter de ser campeão. Quanto o time mais modesto que um treinador estrangeiro dirigir, menos chance ele vai ter de ser campeão. E isso vale para os técnicos brasileiros. Tem ótimos técnicos. Hoje, aí, todo mundo criticando, mas eu vejo o Diniz como um bom treinador. Outros treinadores com trabalhos modernos, jogando de uma maneira moderna. Eu vejo treinadores brasileiros extremamente bem preparados. Assim como tem estrangeiro que não dá certo, tem brasileiros também que não dão. O André Albeida, do Diário do Nordeste, do Gabriel Lopes, também fazem basicamente a mesma pergunta. O time hoje teve uma boa postura, encarou o São Paulo de frente no Morubim, o que não é fácil. Mas pecou nas finalizações. Eles afirmam isso. Se não fosse isso, teria saído com um resultado melhor, que até seria merecido. Eles também afirmam isso. O que fazer para ajustar esse quesito após quatro partidas sem marcar gols? Olha, as finalizações são treinadas todos os dias para quem está lá. Existem trabalhos específicos para isso. É lógico que você, quando não joga com um nove, são jogadores mais de lado. Mas o Yuri é um jogador que tem gol, né? Um jogador que fez gols nos primeiros jogos, todos que fez no Fortaleza. O David já tem três gols no São Paulo, o Osvaldo no Fortaleza. O Osvaldo, no ano passado, na reta final, fez quatro, cinco gols importantes, né? Juninho sempre tem a chegada com gols de fora da área, da bola parada. Nós temos que tentar fazer gol quando a gente quer jogar com velocidade, né? No contra-golpe, sem o nove. Nós temos que tentar agora. O Volpi também fez boas defesas, né? Os chutes. Nós chutamos muito mais dentro do gol do que o São Paulo. Tivemos mais chances reais de gol do que o São Paulo. Só que a bola não quis entrar. Diferente do que foi contra o Atlético Paranaense, onde nós jogamos um futebol irreconhecível para o nível do que o time jogou no ano de 2019. O Sérgio Silva, da Rádio Líder. A ausência de gols e, consequentemente, o jejum de vitórias é culpa exclusiva do ataque na finalização ou falta uma melhor opção de qualidade na criação do meu campo? O seu time precisa de reforço para essa função? O que precisa? Eu converso diretamente com o presidente. E vocês têm que entender que o Fortaleza não tem dinheiro como esses outros clubes têm. O Fortaleza é o time que tem a menor cota da Série A, que recebe menos e se esforça muito para pagar seus atletas e funcionários em dia. Então, assim, aqui não se pede um jogador e ele vem no dia seguinte. Aqui não se compra jogador de 4, 5 milhões, 10 milhões com essa facilidade que muitos times compram. Aqui as coisas não funcionam desse jeito. Porque a gente vai buscar jogador em Santa Catarina, a gente vai descobrir um jogador que esteja... Então, assim, a realidade do Fortaleza é outra. Todos aqui sabem as necessidades que tem, mas todo mundo também tem a cabeça no lugar para não encher o Fortaleza de dívida ou não ter como pagar os seus jogadores e criar um ambiente ruim de trabalho. Nós temos, sim. Nós sabemos até que ponto a gente pode ir. E nós não vamos endividar o clube. Nós vamos tentar e eu tenho certeza que nós vamos conseguir com os jogadores que aqui temos ou uma outra peça que apareça numa situação que seja propícia à contratação. Nós não temos dinheiro para fazer loucura, não. Aqui no Fortaleza não é assim que a gente trabalha. Aqui a gente trabalha com orçamento, dentro desse orçamento, e tenta fazer extrair o melhor que pode. A responsabilidade para tentar extrair o melhor que pode é do treinador. E de apresentar é de hoje como os jogadores apresentaram. O Ricardo Tavares, do Fortaleza Futebol Cianense, ele pergunta por que da sua opção do Yuri César hoje um pouco mais centralizado e o Romarinho um pouco mais aberto. Ele dá firma a isso também. O Yuri, eu acho que joga nas duas funções, tanto de 10, jogou no Flamengo, na base do Flamengo, tanto por dentro quanto por fora. O Romarinho também faz essas duas funções. Eu gosto mais, eu gostei mais do Romarinho aberto pela direita porque eu coloquei o David hoje mais centralizado porque eu acho que o David também rendeu mais nessa função. São ajustes que a gente vai fazendo, mas são jogadores polivalentes que jogam. Ali nós temos, exceção do Osvaldo, que joga mais pela esquerda mesmo, efetivamente pela esquerda. Romarinho, David, Yuri, o próprio Franco que chegou, fez dois treinos apenas com a gente. Todos eles jogam no mínimo em duas funções. Isso ajuda na hora da distribuição. A gente tenta analisar durante a semana o que vai melhor no treinamento. O Romarinho é um jogador mais competitivo, tem mais força física, volta mais para marcar, para recompor na hora que precisa. E o Yuri é um jogador também talentoso, como o Romarinho por dentro. Então, poderíamos ter trocado, poderíamos colocar o Yuri por fora, o Romarinho por dentro, como foi na hora que nós substituímos. Colocamos o Gabriel e o Franco por fora e deixamos o Romarinho e o David aí por dentro. Então, assim, todos sabem as funções que têm que ser ocupadas na hora de marcar e cada um tem a sua qualidade num contra um. Você falou do David, essa é a pergunta do Jorge Telo, da voz da Floresta. O que você achou da produção? A melhor partida dele, eu achei, a melhor partida dele. 70 sprints no jogo, abriu, pressionou, foi o que puxou a pressão na marcação da série de bola do São Paulo. A postura dele hoje foi do jogador que nós trouxemos, que eu conheci no Cruzeiro. Hoje foi o David que eu conheci no Cruzeiro, uma das melhores atuações. A melhor atuação para mim, desde que chegou, mesmo antes da pandemia, para mim, que eu sei que ele fez gols em outros jogos, claro, mas foi para mim a melhor atuação desses últimos meses aí que ele teve. O Jorge Brano, do Portal Show de Esportes, ele fala que hoje o Fortaleza foi mais perigoso que a equipe do São Paulo, que foi mais chutes agora que a equipe do São Paulo. O que é que está faltando para o Fortaleza voltar a escaminar? Cara, eu acho que nós temos que produzir. Por exemplo, Atlético, não produzimos nada, nós temos que aguentar as críticas e melhorar, e trabalhar para melhorar. Agora, a bola entrar ou não, ou quando ela entra, o juiz achar que deu no braço ou não deu, ou às vezes a hora de chutar a gente dá mais um drible e não finaliza, ou se finaliza 3, 4 bolas contra o São Paulo no Morumbi com chances de gol, e o goleiro defende, aí já é um outro problema, é uma coisa que foge. Nossa obrigação é conseguir jogar de igual para igual com o São Paulo. Se você parar para pensar que o Fortaleza veio e jogou de igual para igual com o São Paulo, isso é satisfatório. O que você sai puto é que você não leva o resultado positivo para cada dia. eu não gosto de perder, não sou acostumado a perder, não sou um perdedor, sou um vencedor, e eu tenho certeza que eles têm essa mentalidade também. Agora, não dá para a gente, a gente não tem o controle do momento final do jogo, isso não é uma culpa nem minha, nem dos atletas, nós estamos tentando, estamos tentando fazer o Fortaleza ser competitivo, como foi no ano de 2019. Para a gente encerrar, o Aloysio Lima, da Rádio Assunção, ele fala de entrosamento. Se é entrosamento no ideal? Depende disso, no caso, por exemplo, do Franco que entrou na parte final, eu até acho que é a única peça que eu posso dizer para você, que não tem um entrosamento com o restante do time, porque fez poucos treinos, mas era a opção de velocidade que a gente tinha no banco e queria manter essa opção de jogo, com a velocidade. Com exceção dos outros, desculpa, faz dois anos que trabalham comigo todos os dias e cumprem taticamente muito bem a função. Tivemos uma falha no jogo, uma única falha no jogo que nós tivemos, que foi o cruzamento que saiu do lado direito do nosso defesa e que o Daniel Alves antecipou no lado esquerdo, foi a única falha que nós tivemos. O São Paulo não teve outra chance de gol clara além dessa. Então, desculpa, em 90 minutos nós propiciamos, tivemos um erro com uma chance clara de gol. E com toda a qualidade que o São Paulo tem dos seus atletas, de posse de bola, de controle de jogo, de jogo apoiado que eles jogam, que isso é de enaltecer, logicamente. A qualidade dos jogadores é realmente diferenciada. Enquanto nós finalizamos quatro, cinco, seis bolas, tivemos bolas que, para dominar na cara do gol, por exemplo, com o Rumarim, que você não conta como uma finalização, mas um bom domínio, você está na marca do pênalti para fazer o gol. Então, assim, eu acho que nós produzimos bem hoje. O que, logicamente, eu sei que não mata a vontade de nenhum torcedor do Fortaleza, só a produção. Mas jogamos de uma maneira que eu acho que a gente vê com outros olhos. Basta agora ver se a gente consegue manter esse tipo de produção daqui para frente. E é isso, galera.